DOS PINHOS E eu disse, chamei-me, eu não quero mais E ela disse, você é maluco, maluco, yeah Lhe disse que a cinda não volta atrás E ela disse, não faça um tchutchu, um tchutchu, yeah Me disse, vou te pintar, güé, tipo ar e papel E eu lhe disse, vou defender, mamãe, ué Me agarrou, me apertou, yeah Me disse baixinho no ouvido, comida deu antes se aquece Se aquece, se aquece, comida deu antes se aquece Se aquece, se aquece, comida deu antes se aquece Se aquece, comida deu antes se aquece Se aquece Morei, tentei dar uma de forte, yeah Mas com esse teu corpo bom, é Quem vai resistir? Diz, estás tipo a Belize Agora tô preso nessa tua beleza, mamãe, ué Diz, estás tipo mistura de Mona Lisa, Lela Lopin, Afrodite, ginga, man Me agarrou, me apertou Me disse baixinho no ouvido, comida deu antes se aquece Se aquece, se aquece, comida deu antes se aquece Se aquece, se aquece, comida deu antes se aquece Se aquece, comida deu antes se aquece Se aquece, se aquece Me merece, me merece, me merece Oye, me merece, me merece, me merece Se aquece, se aquece, se aquece Se aquece, comida deu antes se aquece Se aquece, mamãe, ué E eu quero comer o fuj com o peixe seco Colambula, ué Me faz um peito alto E é que tá batendo, mamãe, ué Me faz um peito alto Essa me merece, essa Me merece, me merece, me merece Oye Me merece, me merece, me merece Me dá antes se aquece Me merece, me merece, me merece, me merece Me dá antes se aquece Me merece, me merece, me merece, me merece